9 de fevereiro de 2019, nós estamos em Estiva, Minas Gerais, na residência de Dom Lucas e o Simbal vai perguntar para o Dom Lucas sobre os professores do Colégio São Bento no tempo que nós estudamos lá, em 1950 e 1960. Lucas, eu acho que não só você, mas nós que estudamos nesse tempo, temos uma figura fantástica que era o professor Palaguim. Você lembra do professor Palaguim? Eu lembro bem dele. Ele era incapaz de reprovar a gente, mas ameaçava. Ele dizia assim, quem não sou que souber logaritmo nada, não passa. E o que mais balancear? Quem? O que mais balancear da química? Isso, eu nem lembro. Você lembra melhor. Explica para nós o que é. É um processo da química, mas o que a gente fazia para quem não entendia química? O que a gente fazia com ele? Perguntava do comunismo e da Revolução Russa, né? Aí acabava a aula, né? Mesma coisa que nós fizemos no não viciado e para o Dom Clácido, né? Quando a aula de grego não ia para a frente, a gente perguntava coisas assim, aéreas. Bom, vamos pegar aqueles professores que realmente marcaram. Por exemplo, um professor que era muito admirado era o Mastro Bono. O que você lembra do Mastro Bono? O Mastro Bono só tem recordações boas. O que ele foi que me ajudou até a religir melhor, falar melhor, porque ele deu aula de português para nós também. Além de dar história, né? Um tempo ele deu aula de português. Então o Mastro Bono, como pessoa, né? Ele é uma pessoa distinta, uma pessoa sempre cordial, né? Eu vi uma vez ele dar uma bronca, mas uma bronca que nem parecia bronca, né? E tão educado que ele era. Muitos anos depois, acho que eu já era padre, o filho dele estava fora do Brasil, né? Tinha sido expatriado. Estava no Peru, né? No Peru. E aí ele pôs para mim um bilhete só assim, em coisa em latim, e que a gente procurava os amigos, porque nas coisas incertas, tchernido, é, aquele procurava para as coisas incertas aquele que era certo, né? Para rezar pelo filho, porque ele estava muito preocupado. Uma pessoa muito boa, o Mastro Bono é que ele morava na... Via de Deus, né? É, numa travessinha, no castelinho, né? E o Vaillat, o que você lembra do Vaillat? O Vaillat também acho assim, ele era um tipo meio universal, assim, falava de tudo, de tudo, mas não sei se ele era muito profundo ou não, né? Eu sempre achava que ele tinha mais verborragia do que conhecimento, né? Mas é uma pessoa muito boa, né? Ele ajudou o mosteiro várias vezes, ajudou amigos meus também que precisavam, mas ele tinha o jeito dele, né? E é interessante que o filho dele é muito diferente dele. Embora seja uma pessoa muito boa, muito boa também. Então foi lá que ele te deu aula do quê? Acho que para nós ele deu história, deu português, é história e português, né? O primeiro, que seria o antigo ginásio, é português. Antigo ginásio, é. E história, nem sei quando... Ele foi um grande professor de história. É. E o Mastro Bono, por exemplo, foi um grande professor de literatura. Ele dava os livros que a gente tinha a ler, era um livro, realmente, 14 anos a gente lia todos os russos, todos os escritores russos, né? Quer dizer, é uma coisa... Ele era interessante que até na história, quando ele deu o cronólogo da Escará, já no clássico, ele um dia... Levou um... Ah, não, acho que isso era português. O poema de José de Anchete pediu que a gente destrinchasse dizendo o que que era. Ele era muito bom. Geografia, eu não lembro bem quem dava para nós. Galizia? Galizia. Galizia era da Galizia. Galizia era da Galizia, né? É, também não. E, em matemática, nós tínhamos o Bézzi, lembra do Bézzi? Sim, depois o Abrão, que está vindo até hoje, porque eu sei que está vivo. É, o que está vivo, né? É. Ele casou com uma irmã da mulher do Vailá, no fundo do casamento, né? Mas o Bézzi era um professor bravo também da Galizia, né? O Abraão era gozador, né? Ao mesmo tempo que era bravo, era gozador. E música? Ai, coitado, professor de música, sofreu na nossa mão. Era um homem bom também. O Ísio, né? Miguel Ísio. Miguel Ísio. Maestro. Maestro Miguel Ísio, né? Que história você lembra, assim, dele? Não, eu lembro da história da cobra. Lembro outras histórias que o pessoal cantava errado de propósito, mudava a letra. E ele ficava muito triste, né? E o... Um que foi bom, o Decur, né? Decur, Decur foi no colegial, né? Que ele foi o nosso professor. Foi o professor mais científico, né? Científico, ele dava mais matérias, né? Mas ele deu para nós... Como é que se chama? História natural? Biologia, é. Não era história natural? História natural. Mas eu achava ele muito bom, uma vez ou uma vez, porque um sábio, não sei o que lá, ele falou assim, olha, que é um sábio, tem sete sábios só. Depois, um oitavo, eu vou pôr na lista. Eu lembro dessa história. Sempre tinha uma boa noção, né? E no colegial também nós tivemos... Bom, por exemplo, nós tivemos filosofia no colegial, tinha o Mesquita. O que você lembra do Mesquita? Nossa, o Mesquita era uma pessoa também muito boa. Super intelectual? É muito intelectual. Ninguém entendia o que ele estava falando, na maioria das pessoas, né? Não gostavam da aula dele. Ele dava sete para todo mundo, né? Ah, é? Como pessoa, todo mundo gostava dele. E a profissão dele? Hã? A profissão dele? Ele era... Ele era fiscal, né? Ia fazer visita em Guate, clube de noturno. Fiscal de... Fiscal. Não sei se era comissário de menores, mas era fiscal. Tinha nada a ver com o que ele dava a aula, né? Nem com a vida dele, né? E você lembra do professor de Educação Física, o Magalhães? Lembro. Você assistia para o Javaquara, lembra? Javaquara de Santos, que é o time de futebol que depois desapareceu esse time, né? Eu lembro do Magalhães, lembro do Drummond. Do Drummond. Mas não tive muita experiência com eles. O Drummond depois eu tive, mais tarde, né? Quando eu fui para o colégio, já como padre, assim. O Magalhães já estava muito velho, estava... Pra aposentar. E dos padres que davam a aula? Quem era a figura mais marcante? Você lembra, assim, das histórias? A mais marcante e a menos marcante. É, eu acho que o Dom Matias, né? Dom Matias? Inglês. Inglês. Porque o Dom Daniel dava muitas matérias, mas... Naquele jeitinho dele, não... O Dom Severino deu também, mas acho que deu francês. Francês, né? Hum. O Dom Daniel dava latim, dava inglês. O Dom Afonso foi bom professor também. Ele tinha um método, né? Hum. Mas ele já estava velho, não enxergava, falava, não clicava. É, ele... No viciado, ele deu aula para nós. Deu aula para nós. Mas o... Eu me lembro que no colegião, ele nos ensinou a Cícero. A paixão dele era Cícero, as catilinárias, né? Você lembra disso? É. Ele tinha umas coisas, assim, que ele pegava... Para mostrar as exceções, ele pegava o navio E punha todas as palavras, com exceção, dentro do navio. Porque a palavra navio em latim era exceção também. Ele tinha um... Umas coisas, aí um dia eu... Enfim, eu falei para o Dom Joaquim, mas escuta. Ou escuta, filho. Não é filho. E o Dom Joaquim veio e falou, lembre-se da... Da barca do Dom Afonso. O Dom Joaquim também era... Um tipo, né? Ele ficou dez anos, enfim. E não aguentava São Paulo. Coitado, né? Voltando ao colégio... O Dom Afonso tinha mania de teatro, não tinha? Tinha. E ele ficava pesquisando quem gostava de teatro nas classes. E você lembra de alguma coisa assim, de... Ele gostava de teatrinho. É, ele se chamava... Esquete. 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 Esquete, né? Dramatização. O Milão, que era um gordo. Era muito ligado com ele. O piano. O piano, exatamente. Menezes, né? Menezes, sim. Quem também... O Borg virou... Ele trabalha na Globo hoje, o Borg. Foi principalmente isso na nossa época. Então, ele tinha essa turma toda e pegava os jovens também, né? Ah. E o ensaio demorava, né? É, e... E... E dos B10, o Valdemar e companhia, você lembra deles? Lembro bem do Valdemar. E talvez eu não venha à mente o nome dos outros, mas lembro de outros. Seu Jaime. Seu Jaime. Tinha um que era muito bonzinho, o João, acho um gordo. Você foi semi-interno também, né? Então, você tinha um estudo lá, né? O estudo era um... Então, naquele tempo era o Valdemar, o Vasco ficava no estudo e o argentino dando palpite. O Peron? Ah, o Peron, a gente acabava com o Peron. Figuraça. Bolinha. Porque tinha que estar balado na frente do escudão e de toda a sala, né? O pessoal pegava a bolinha e jogava com força. Batia lá na frente e pá! 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 E ele ficava doidinho, né, o Peron? Mas foi um tempo bom, né, o colégio? Foi, muito bom. Mostrou que, às vezes, era... Mais difícil, eu acho. É.